Fala Oscar, boa tarde, tudo bom? Salve Gustavo, tá tudo bem rapaz? Tudo bem Oscar, melhor agora que é uma honra pra mim cara, que eu sou muito seu fã Eu tava dizendo aqui pro colega meu que eu escutava você, eu escutava na infância Você, Luiz Alberto e Galvão Bueno, então pra mim é uma honra muito grande ter você aqui conosco Tô muito feliz e creio também que os nossos seguidores que são muito seus fãs também Estão muito felizes com a sua presença aqui e muito obrigado mesmo Oscar Não, você já me deu uma responsabilidade que eu acho que eu nem consigo carregar Você me colocou na prateleira aí com o Galvão e com o Luiz Roberto É muita coisa Consegue sim, você é muito fera, eu acompanho desde pequeno e muito obrigado, viu Oscar? O prazer é meu estar aqui, Gustavo, narradores brasileiros Eu acompanho, vejo aí um monte de transmissões que você vive postando pra lá e pra cá Eu tenho uma alegria em participar aqui e falar com o seu público, com quem tá acompanhando aí Tô aqui à disposição, Gustavinho Valeu Oscar, deixa só eu passar aqui pela galera Galera, vocês podem mandar suas mensagens, suas perguntas para o Oscar Ulisses Que na UD Corrê da Live ele irá responder pra vocês, tá bom? Vou dar aqui uma passada pra galera O Gil Arruda, da TV Cultura Abraço Gil, tamo junto O Chico Vargas já está por aqui O Demerson também tá por aqui E o Gil Arruda já está dando um elogio pra você Grande Oscar, uma das referências que eu tenho A galera pode mandar mensagem pra ele que na UD Corrê da Live a gente vai responder Oscar, vamos começar primeiro falando um pouco da sua carreira Conta pra gente como foi o começo da sua carreira lá em Marília Você que começou cedo nesse negócio de narração Conta pra gente como foi o começo da sua carreira Eu comecei cedo mesmo, foi por causa do Osmar Osmar Santos, meu irmão Ele em Marília lá nos anos, no final dos anos 60 Organizou na cidade um campeonato de futebol, Dente de Leite E ele botou uns meninos também pra fazer transmissão Então na Rádio Tirceu de Marília tinha lá narradores Dente de Leite Acompanhando aquele campeonato organizado pelo Osmar Foi aí que começou Eu comecei a narrar alguns jogos Comecei a participar dessa brincadeira de transmitir jogo de futebol Esse foi o começo Depois aí pra frente fui andando Quando eu percebi, eu já tava bem envolvido E já tava quase um profissional Você teve o seu grande irmão Osmar Santos Como sua principal referência Dentro da comunicação, da narração esportiva? Sim, sem dúvida Foi a maior referência que eu tive Que eu tenho ainda Eu acompanhei muito de perto a carreira do Osmar E tive o privilégio de, além de ser ouvinte do Osmar De estar com ele no dia a dia Trocar informações Receber orientações dele Discutir transmissões Por eu desenvolver essa carreira de locutor esportivo E eu creio que ele ensinou muitas coisas pra você Muitas, muitas, muitas dicas Dá pra passar pra gente uma das coisas que ele ensinou Uma dica que ele deu pra você no começo da sua carreira E até hoje ele dá pra você ainda? Hoje o Osmar me ensina muito mais Do que ele me ensinou durante toda a vida E foi muita coisa que ele me ensinou Mas hoje o Osmar teve um acidente Pra quem não sabe Em 94, já faz um tempo Ele bateu o carro no interior de São Paulo E bateu a cabeça E sofreu, sofre com sequelas importantes Ele não fala, fala muito pouco E tem uma aposentação física bem limitada também Então a vida dele mudou muito depois do acidente E pela capacidade de resignação dele Pelo jeito que ele encara a vida agora Pelos novos limites que fizeram dele uma outra pessoa Eu aprendo muito mais com o Osmar O Osmar é um eterno professor Ele é muito, a gente é muito ligado Mas dicas de narração esportiva O Osmar sempre me deu Desde o comecinho, as quais elementares Pra vibrar na hora certa Pra ter uma respiração compatível com o bem-estar Pra dar um bem-estar, um conforto pro locutor Pra fazer bem Pra não cansar muito, né Ele me deu dicas Da gente se preparar pro jogo Se informar bastante Se possível 100% No evento que você vai acompanhar Se informar 100% E não usar tudo Usar ali um pouco só Pra não ficar uma coisa chata Usar tudo das informações que você pega do evento Passou assim com precisão Porque é importante O Osmar sempre me passou Isso a gente Transmite o jogo se sentindo bem Se você tá confortável Se você gosta daquilo Se você tá se sentindo bem Você vai passar uma comunicação melhor Então não adianta você forçar muito Um estilo que às vezes você não tem Algumas coisas que você não concorda Você tem que fazer aquilo que é compatível Com o que você pensa Pra poder fluir Mais naturalmente o trabalho Então essas e outras tantas dicas Ele me passou Ao longo do tempo todo Ele pegava muito no pé com o ritmo A gente tinha que ter ritmo Pra ele E isso era importante Naquele tempo era mais importante Talvez do que hoje Mas sempre é Então esse ritmo nervoso Esse ritmo tocado Da transmissão de hoje É muito coisa do Osmar Dicas preciosas Que o Oscar tá dando aqui pra gente Você gosta de narrar também, Gustavo? Gosto de narrar, Oscar Inclusive eu vou ser um dos narradores Aqui do campeonato de futebol social E eu vou estrear esse ano lá com eles E tô pegando dicas com você agora Com o Luiz Alberto Enfim Tô vendo muito vídeos seus De narrações antigas De narrações de jogos completos E vai ser um aprendizado pra mim E eu me espero em você Eu já falei isso algumas vezes E tô seguindo as suas dicas E seguindo muito O que você faz na rádio Que é muito importante Que é muito bonito E eu admiro muito o Oscar O Osmar sempre me passou também Exceto nos lances capitais No gol E alguns outros lances Que acontecem no futebol Que são emocionantes É uma preocupação Que ele sempre tinha De me passar o seguinte Olha Faça a vibração No momento que tá acontecendo o lance Vibre com ele Acabou o lance Acaba a vibração Acabou o milho Acabou a pipoca A não ser Os gols Os lances excepcionais Que acontecem Que você estende Um pouco mais Aquele lance Com a própria vibração Da transmissão Enfim Tem um monte de dicas Que o Osmar me passou E que eu venho passando Pros outros também Mas boa sorte Inclusive tem uma dica Pode falar Não, não Boa sorte Na sua empreitada De narra Bacana Tô torcendo Obrigado 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 mesmo Inclusive tem uma dica Que você deu pro Gustavo Vilani Teve uma entrevista Que o Gustavo Vilani deu Falou que você deu uma dica pra ele Que mais pra frente Eu vou falar essa dica Pra galera E vou falar mesmo E eu vou falar pra você também Não creio que você Ainda lembre dessa dica Que você deu pro Pro Vilani A galera segue participando aqui Segue entrando O Léo Condé Está por aqui A Raíza Simplício Também está por aqui Beijo Raíza Tamo junto A Natália Ferrão Está por aqui Oscar E ela tá perguntando assim Oscar já deu algum branco De uma transmissão De esquecer nome de estádio Pra um momento Nome de time Ou de campeonato Já Já deu A Natália Ferrão Que tá aí Não é isso? Isso É Natália Um beijo pra você Claro Já aconteceu Da branco De esquecer Trocar nome de estádio Trocar nome de jogador E às vezes Você tá transmitindo Às vezes a mente A concentração Escapa E a mente flutua São tantos jogos Tantas vezes Dos estádios Então já deu branco Sim Opa Oscar Conta pra gente A sua passagem Pela Jovem Pan Como foi lá O começo E também pela Rádio Bandeirantes Conta pra gente Essa sua passagem Nessas duas rádios A Jovem Pan Foi o Osmar Eu vim pra São Paulo Pra estudar Saí de Londrina Tinha 18 anos Eu vim pra cá Pra fazer cursinho E tal E tentava a faculdade Mas aí eu sempre Tava desde criança Envolvido com rádio Osmar da Jovem Pan Eu sempre com ele E cavei lá Uma oportunidade Pra fazer Alguma coisa na Pan Comecei pequenininho Lá fazendo Coisinhas E depois Comecei a participar De transmissão Reportagem Mas sempre pequeno E depois É que eu desenvolvi Quando eu fui Com o Osmar Pra Rádio Globo Aí daí Uns dois anos Depois Em 79 Eu fui pra Bandeirantes Aí já sozinho Já como narrador Já tinha narrado Um ano e pouco Na Rádio Globo Quase dois anos Com o Osmar Aí eu fui Pra Bandeirantes E fiquei lá Narrando jogos De futebol Com grandes locutores Do meu lado Eu ao lado deles O Fiore Giniotti O Flávio Araújo O Enio Rodrigues Enfim Aquela equipe Da Bandeirantes E foi lá Que eu também Me distanciei Um pouco Do Osmar Saí Eu tava muito colado E tava me incomodando Um pouco Porque o Osmar Tomava conta de tudo Muito famoso Então lá na Bandeirantes Eu tive espaço Pra crescer um pouco mais Ainda assim A profissão Sim Foi bastante importante Eu nunca consegui sair Da sobra do Osmar E também Chega uma hora Que você começa Não lutar mais Contra isso Porque o Osmar Foi muito grande Então Então eu Mas esse afastamento De alguns anos No rádio É diferente Fazer uma televisão Na TV Então conta pra gente Como foi Lá pelos anos 2000 Não é isso? É isso Eu trabalhei na Machete Um pouco antes disso Trabalhei Aí apresentando O programa Fazendo transmissões Também Trabalhei na Record Na Record Na Record Eu fui fazer Eu fazia Fórmula 1 Na Rádio Globo Desde Eu comecei a fazer Fórmula 1 Na Bandeirantes Em 80 81 E sempre fiz E em 2000 Eu fui pra Pra TV Pra fazer Fórmula Índia Aquele campeonato A Fórmula Mundial Da Record E eu transmiti Dois anos lá também Então E aí Teve futebol no meio Fiz transmissões Participei De uma Copa do Mundo Transmitindo jogos Pelo SBT Em 98 Então Tem uma passagem Em TV Também É diferente É muito diferente É outra transmissão Eu acho Você acha Que é mais difícil Migrar Do rádio Pra TV Ou da TV Pro rádio Dos dois lados Vai ter dificuldade A gente precisa Conhecer o veículo Entender Bem A função Que a gente Possa ter No veículo A transmissão Da televisão Teoricamente É um complemento Da imagem Já vai A transmissão Já está feita A imagem lá Então complementar Aquilo Você Você Completa A transmissão O rádio É mais tudo O sujeito Liga o rádio Não tem nada Só tem o som Só tem as suas palavras Então O rádio Existe mais Fisicamente A televisão Talvez exista menos Fisicamente Nem sei mais Mas É um outro tipo De transmissão Sai de lá Pra cá Daqui pra lá Eu acho que tem Dificuldades De todo O jeito Quando você sai Do rádio Pra ir pra televisão Você está Muito Inserido Na transmissão Do rádio Leva junto Um monte de vícios Que precisa romper Cortar E sair da televisão Pra ir pro rádio É muito mais difícil De acontecer O rádio É uma transmissão Mais nervosa Mais pegada Tem dificuldades também Mas eu acho que Do rádio pra TV Talvez seja mais difícil Isso Muito bacana Muito bacana Oscar Galera Segue participando Por aqui O Daniel Está por aqui O Daniel Está mandando um abraço Pra você O Vinicius Vinicius do rádio Está falando assim Oscar Meu grande professor Depois que eu me consolidar No jornalismo Quero ser narrador Por sua causa É bacana Oscar Você recebe muito carinho Do público No seu dia a dia Felizmente Recebo sim Gosto muito Tem Tem mensagens Animadoras A todo instante E esse Nesse carinho Do público É gratificante É muito gostoso É muito bom De uma importância Enorme pra isso E recebo também Críticas Recebo Um monte de coisa Eu estou aberto Gosto muito Eu gosto desse contato E acho que Não conforto Pra gente Acima de tudo É verdade Você disse aí Você citou A sua Transmissão Que você fez A sua Copa do Mundo Que você fez Pelo SBT em 98 Diga pra gente Como Onde foi Sua primeira Copa do Mundo Sua primeira Copa do Mundo E logo E diga também pra gente Essa experiência Que você teve que narrar A Copa do Mundo em 98 No SBT Infelizmente Eu não consegui Acompanhar Essa Copa do Mundo No SBT Com sua narração Porque ainda estava nascendo Mas vi vídeos De você Acompanhei Sua Copa do Mundo Na rua Sei que você fez Conta pra gente Como foi Essa experiência Nessas tantas Copas do Mundo Que você fez A Copa do Mundo É um evento especial Eu sempre gostei De participar Felizmente Participei de bastante A primeira Copa Que eu fiz Assim ao vivo Lá no local Foi na Argentina Em 78 A partir daí Fiz todas as Copas Exceto no Japão Porque estava envolvido Lá com a televisão Com as transmissões De corrida Na TV Mas Mas a Copa É um evento especial É gostoso É bom Você acompanha O país para um pouco Normalmente O país que é mais ligado A futebol Pra viver Essa disputa E os melhores jogadores Do mundo Reunidos É É É um ambiente bom Gostoso Exigente Evidentemente É um trabalho Desgastante No sentido De que é Muito Muito Muitos jogos Em pouco tempo Há uma tensão Em cima disso Mas é É uma das coisas Mais gostosas Que tem Você participar De Copa do Mundo Então eu fiz a primeira Lá na Argentina E Copas Todas elas Marcam A da Alemanha Em 2006 Foi uma Copa Espetacular De se fazer Por conta do país Da organização E E além de tudo Independentemente Do país Da organização De cada um Os jogos Normalmente São motivantes São São Metade da Copa Quase mais da metade Da Copa São aqueles Mata-mata Os países Envolvidos As torcidas Uma participação Mais intensa De quase todo mundo Então é um É um É um evento Que absorve Que Suba um pouco A gente Mas É no sentido Positivo Você se entrega Muito a ele É muito bom Eu gosto muito De Copa Olimpíada Também Mas como eu estou Mais no futebol A Copa É um É um evento Que marca Que marca Você citou aí Que é um evento Que marca muito Marca muito Não só para você Mas também Para diversos narradores Você lembra De alguma narração Marcante Que você fez Na Copa do Mundo Que você goste muito Ou algum jogo Que lhe marcou muito Você lembra? Eu lembro de vários Um deles O que mais me chamou A atenção Foi Brasil E Holanda Em 98 Eu estava transmitindo No rádio Esse jogo O Brasil passou Na disputa De pênaltis E esse jogo Teve uma tensão Muito grande Foi um empate Jogo difícil Então essa tensão Marcou E depois o Tafarel Defendendo os pênaltis Classificando o Brasil Um jogo especial Eu lembro Eu lembro Eu lembro não Eu vi o vídeo Desses jogos Realmente foi Acho que foi um jogo Tenso Para a gente Para vocês Que estavam assistindo Para vocês Que estavam transmitindo Esse jogo Foi bastante Nefoso Esse jogo A galera Segue participando Por aqui O Adriano Ele disse Que está em Oswaldo Cruz Nossa terrinha natal Estamos dando aqui Um abraço Para você Júlio César Também está por aqui O Luan Está dizendo Que você é o melhor Do rádio Obrigado Luan O Miguel Está falando Do seu bordão Para o gol Daqui a pouco A gente vai falar Mais sobre Esse bordão O Bruno Também está dizendo Que você é o melhor Narrador Que tem No rádio Enfim É Oscar A galera Segue participando Por aqui Segue dando Felicitações Para você E a Cliane Também está Por aqui E ela está Dizendo Que ela é uma Narradora Narradora No Rio Grande Do Sul E ela está Perguntando Para você Uma dica Para ela Que tem A voz Muito aguda Para narrar Futebol Para narrar Alguma Transmissão Esportiva Narrar Baixinho Não aumenta Muito Fala Fala Baixinho E fica Mais gostoso É a dica Falando Sobre Esse negócio De voz E de ritmo De transmissão Oscar Você demorou Muito A encontrar O seu timbre A encontrar O seu nível Vocal Demorou Muito A você A você Tentar Deixar um padrão De transmissão Que botei Bost Também Estou procurando Ainda Gustavo Demorou Demorou Bastante Continua Demorando Mas acho Que uma hora Chego lá Está vendo galera Como Oscar É modesto Galera Mas assim É porque Olha A transmissão Normalmente Você desenvolve Um jeito Um estilo Tem um padrão Muita coisa Fica automática Mas Tem dia Que você está Com um pouco A voz Está um pouco Melhor Tem dia Que você está Mais confiante Tem dia Que As coisas Fluem melhor Depende muito Do seu estado De como você está Com a vida Com tudo E tem dia Que enrosca um pouco A concentração É mais difícil As coisas Escapam mais É mais difícil De trabalhar Como acho Que em todas As profissões Então Tem Tem um Tem um Um padrão Tem um ritmo Tem um estilo Aquilo 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 Fica Quase Que automático E tem o seu estado De espírito Tem o jeito Que você está Naquele dia Se dormiu bem Não dormiu Se Não teve nenhum problema Extraordinário E as vezes O timbre De voz Também está Um pouco Melhor É diferente Não está Não está Exatamente Igual Sempre Então Tudo isso Pesa um pouco Ou muito Então As transmissões Em época E as vezes Um Um problema Que perdura Por alguns tempos Por algum tempo Deixar você Em uma fase Ruim Durante Alguns meses Transmitido E as vezes Fica tudo bem Uma maravilha Fica mais gostoso Então é isso Não tem assim Uma Não é Um padrão Definido Definitivo E mudanças No estilo A idade Vai exigindo Que você mude um pouco O fôlego Já não é mais o mesmo A garganta Já não é mais a mesma Também Então Naturalmente Vai se mudando Um pouquinho Você perde Por um lado E ganha Por outro Porque tem mais Experiência E assim vai Nós vamos tocando assim E Oscar Oscar O que você faz Antes das transmissões Como é que você se prepara Antes de ir Para um evento esportivo Quantas horas Antes você chega No estádio Quando você faz O jogo off-tube Quantas horas Antes você chega No estúdio Conta pra gente Como é que é A sua preparação Dos jogos E dos grandes eventos Que você faz Eu não tenho Muita preparação Do lado físico É meio que Natural Vai normal A preparação Maior que tem que ter É você tentar Estudar um pouco O jogo Ver O que está acontecendo Naquele evento Se informar Buscar informações Fora isso Tem que dormir bem Tem que Fazer as coisas Que normalmente A gente faz Para qualquer Qualquer profissão Que a gente tenha Então eu não tenho Assim uma preparação Muito exigente É meu dia a dia mesmo A gente toca E chega cedo No estádio O jogo é Quatro E depende do tamanho Do jogo Quando o jogo é maior Que você sabe Que vai ter Uma movimentação grande Você procura chegar Um pouco mais cedo Mas normalmente Eu estou lá Duas, três horas Antes do evento Sempre eu estou no estádio E é difícil Oscar Narrar nessas novas arenas Porque teve um dia Que eu vi uma foto sua Na arena do Palmeiras E na arena do Corinthians Na arena do Corinthians Especificamente A cabine que você colocou A foto é muito alta É difícil Para o narrador Ver os jogadores É muito difícil Narrar nessas novas arenas Dependendo do local Da cabine Sim é difícil Porque fica longe É mais difícil Que identificar O jogador Mas aí tem que botar Um óculos mais especial E tal Para Para Eliminar um pouco O problema E acompanhar também No monitor Normalmente as cabines Tem monitor de televisão Lá que você vê O jogo também por ali Mas As arenas são confortáveis São boas Mas essa característica Está ficando comum nelas As cabines De transmissão de rádio Estão distantes É mais difícil O pessoal segue Participando por aqui O Claudemir Está por aqui Estão pedindo muito Para você narrar um gol Oscar Aqui na live Vinícius O Vinícius O Vinícius Está por aqui Hoje mais cedo Eu postei um gol Aquele gol Que você Narrou Do Alex Que foi de cobertura No Rio de Janeiro Não sei se você Chegou a ver ainda Eu postei um gol Do Luiz Albu O gol do Marcelinho Contra o Santos Que o Luiz Alberto Narrou Aquele que o Marcelinho Deu um lençol No zagueiro E fez o gol Na vila E postei o seu gol Que você narrou O gol do Alex Por cobertura No Rogério Senne No Morumbi Aí a galera Está perguntando Se realmente Foi o maior gol do mundo Aquele gol do Alex Locutor Eu costumo dizer Locutor É um bicho bem exagerado Gustavo A gente Pega um lance Da qualquer Faz um carnaval Faz uma festa Esse do Alex Não foi um lance Qualquer Foi um gol Excepcional mesmo Dois chapéus Na área Um no goleiro O goleiro Era o Rogério Senne Um adversário pesado São Paulo Contra o Palmeiras E o Alex Foi muito feliz Naquele gol Ele foi Foi um gol espetacular Eu acho que ali Nem teve exagero O maior gol do mundo Tem gols Deve ter tido Gols maiores Por aí Mas É só pra marcar O tamanho do gol Foi Foi um Gol especial O Gil Arroda Tá dizendo aqui Onda das Nações Marcantes Para mim Do Oscar Foi o do Santos Campeão brasileiro Em 2002 Léo né Gil O nome dele Não não Acho que foi o Léo Que fez o gol Gil Valeu Gil Um abraço pra você Foi o último gol Eu lembro do jogo Lembro Final de campeonato Bacana E o Santos O Santos Pirimex aparece com os timões Com cada timão Então eu acho Eu acho que aquele jogo Foi Um jogo especial também Porque decisão Casa cheia Burubi O Santos jogando bola Foi legal Falando nesse negócio De narrações Tem uma narração Que eu gosto muito Não foi nem assim Uma final de campeonato Foi nem um campeonato Assim muito expressivo Uma narração Que eu gosto muito É do gol do jogo No jogo do Palmeiras Coríntios Coríntios em Palmeiras Em Itaquera Onde teve aquela confusão Que o juiz Expulsou o Gabriel Erradamente Que o João faz o gol No segundo tempo Ele faz o gol Aquele jogo Pra mim Oscar Aquele jogo Naquela narração Foi uma das narrações Mais marcantes Que eu tenho Pra mim De sua Porque eu gosto muito Daquela narração Apesar de não ser Corintiano Mas aquela narração Eu escuto Várias vezes Porque pra mim Foi uma grande Foi um grande É um grande A narração sua E também Foi muito marcante Pra mim Eu queria deixar Pra você registrar Do isso Que eu até falo Pra as pessoas Qual narração Que tu gosta Mais Nas narrações Que tu admira Aí eu falo Essa narração Aí o pessoal fala Ah mas não é nem Foi nem um campeonato Assim importante Não foi nem uma final De campeonato Mas eu falo Porque foi Eu consegui Eu consegui Passar uma emoção Tão grande Que eu coloco Essa narração Como uma das preferidas Minhas Dentro do futebol Oscar Eu queria deixar Essa curiosidade Pra você Muito obrigado Pelas palavras aí Você sabe que O que faz O espetáculo Em última análise No caso do futebol É o jogador Ele que é o responsável Por tudo Que acontece lá no campo Quase tudo E eu acho que Grandes jogadores Arrastam Público Pro estádio Eles Eles Têm essa responsabilidade E transmitir Na época que o Jô Tava fazendo sucesso No Corinthians Narrar jogos Era bacana Por causa Também do Jô Quando ele fazia Agora gostoso De ganhar os gols Do Jô Fácil de identificá-lo Grandalhão E ele Criou uma empatia Com todos Então era gostoso Viver Aquela alegria Que o Jô Proporcionava E ainda mais Que ele gravou Uma vinhetinha Para a gente Que falava Eu sou o Jô Filho de Itaquera Comecei a usar isso Então eu gostava Quando o Corinthians Ia jogar O Jô Estava lá escalado E eu ficava feliz Porque Vira e mexe Ele fazia um gol E eu participava Com vontade Porque era legal E assim Com outros jogadores Também Eu estou falando Do Jô Porque Você citou o Jô E eu lembrei Que foi uma época Que ele dava Isso para a gente Era um brinde Que ele dava Para os locutores Porque Muitos gostavam De transmitir os jogos Do Corinthians Também por causa dele Eu estou Estou inserido Nesse contexto Gostava muito E você falava Jô Jô O filho O filho de Itaquera Eu gostava muito Foi o Gustavo Zopac Nosso repórter Que fez uma entrevista Com ele E ele falou Que é o Jô O filho de Itaquera Que a gente começou a usar Pronto Aí foi Aí pegou Oscar Você narrou muito Fórmula 1 Você tem saudades De narrar Fórmula 1? Eu gostava Da Fórmula 1 Quando ela aconteceu Um pouco mais lá atrás Hoje eu acompanho Também Com a mesma intensidade Que eu acompanhava antes Mas eu gostava mais Especialmente na época Piquei Nelson E Mena Participando O Emerson O Emerson Hoje em dia Você tem saudade Você tem saudade Da juventude De uma certa maneira E aí entra Na Vez de Mário Na Vez de Fortaleza Já pensou Já pensou O time O time O time do coração O time do coração dele É o Brasil Galera Seleção Brasileira O time do coração Do Oscar Onde está Onde está perguntando Onde está perguntando Narrar Fórmula 1 No rádio Tem muita dificuldade Oscar Como é que é? Desculpa Não cortou Narrar Onde está perguntando aqui Se narrar Fórmula 1 No rádio Tem muita dificuldade Você tem muita dificuldade Não Você também pega o jeito E vai Precisa estar informado E saber Quem está correndo Então Decorar lá os carros As cores Os capacetes Isso ajuda bastante E depois Tocar para frente Não é tão difícil Eu creio Oscar Que você já recebe Algumas propostas Para trabalhar na TV E eu vi uma notícia Tempos atrás Que quando a Fox Chegou aqui no Brasil Eles fizeram a proposta Para você Eu não sei direito Se é verdade essa notícia Mas eu queria saber Por que você Nunca quis ir para a TV Trabalhar Por que você nunca quis Ir para a TV trabalhar E não deixar de abandonar o rádio Não quis abandonar o rádio Teve até uma chance De ir para a Fox Mas acontece que De uma certa maneira O rádio Eu encaixei lá O rádio me absorveu Então Para sair dele Sempre foi bastante difícil E sempre que tinha Alguma coisa assim Eu ficava Na dividida com o rádio E não teve tantas oportunidades Assim em TV Mas o rádio Eu me encaixei ali Fiquei ali Gerou uma zona de conforto E isso aí Determinou muita coisa É bacana Ainda bem que você não foi para a TV Você fica no rádio Na TV você é muito bom Tudo o que você fizer Vai ser bom Mas no rádio Você é um dos grandes mestres Você é o novo pai da matéria Que teve uma reportagem Que teve uma reportagem Falando com você Eu ultimamente só faço futebol Mas eu narrei Muitos esportes Basquete Vôlei Corrida de carro Eu gosto de futebol Hoje Eu sinto falta de todos Eu gosto de todos os esportes Ou quase todos Eu sinto falta deles O Cris Nairo Está por aqui Abraços Cris Nairo Meu parceiro Está sempre por aqui Ele está falando Que o talento é em família É em família mesmo Porque tem o Osma Sanz Tem o Oscar Ulisses Tem o Ulisses Costa Que é seu primo Se eu não me engano É Oscar Ele é meu primo Mas eu não tenho culpa nenhuma É brincadeirinha Brincadeirinha O Dandan Está por aqui O Daniel Pereira Está por aqui Está perguntando Para você Deixa eu ver aqui Ele está perguntando Para você O Daniel Pereira Do EsporteV Está perguntando Para você Quando é que você Ache que a bola Volta a rolar Pelos campeonatos A volta Eu não sei Eu acho que Deve começar Com um novo Um novo jeito Deve ser Um portão fechado Está perto Acho que mais um mês Talvez A gente já tenha Alguma coisa Com o futebol Com esse jeito Com essas características Mas Se os cientistas Os médicos Esse pessoal Que entende muito Os virologistas Eles não têm Uma certeza disso Que como é que vai Recomeçar a vida normal Quando e como Então eu fico Eu também Não tenho nenhuma informação Eu acredito Nesse pessoal E a mudança Não é Não existe Uma informação Definitiva Não existe Uma informação Clara Sobre isso Então eu acho Que a gente Pode ter A gente pode ter Uma retomada Deve ter Alguns altos E baixos Mas imagino Imagino Eu torço para que seja logo Imagino que Sei lá Em um mês Talvez a gente Volta a ter Um pouco antes Talvez ainda A gente possa ter Disputa de jogos Com portões fechados Um pouco público Acho que o Recomeço Vai passar por isso Depois dessa pandemia Vai ser muito complicado Voltar ao futebol rápido Vai ter E quando voltar Vai ter várias A gente vai passar Por várias adaptações Mais higiene Que a gente vai fazer Nos estádios Jogos com portões fechados Enfim vai ser Bastante complicado E o Gil está falando aqui Está lembrando também Que o Deixa eu ver aqui Está lembrando também Que hoje Esse é um grande Também narrador da família Irmão Eu estava andando em Portugal Hoje Acompanha a Fórmula 1 Mas Fez todos os esportes Também O locutor É da família Irmão Oscar Não dizia O bordão Para o gol Começou assim Eu ouvia muito Os locutores de São Paulo Quando eu estava no interior E ficavam vindo Com atenção Para Para aprender Não ouvia só Para acompanhar Jogos de futebol Ouvia para Acompanhar A transmissão Também Eu gostava muito Do Flávio Araújo Ele tinha um slogan Um locutor que anda Em cima da bola Eu gostei daquilo Ficava E tentava acompanhar O lance Bem em cima Bem no exato momento Que estava acontecendo E numa dessas O rapaz chutou O atacante chutou Ela foi para o gol Para fora do gol Aí Fui pegando Foi pegando E entrou na minha transmissão Ficou assim Ficou para o gol E o Cleber Machado Hoje Abusa muito Também O seu portão O seu grande amigo Cleber Machado Agora não Porque estamos Estamos todos De quarentena Mas Antes disso Praticamente toda semana A gente estava junto Em algum canto da cidade Comendo hambúrguer Tomando alguma coisa O Cleber É um Companheiro Eu me lembro De um jogo Que vocês fizeram Recentemente Alguns anos atrás No Pacaembu Santos e Fluminense Que o Cleber Estava lá no Pacaembu Na cabine de transmissão Não sei se você lembra Ele narrava Alguns escanteios Que o Santos batia Foi muito legal Essa dobradinha Não sei se você lembra Ainda disso Lembro Lembro Foi uma brincadeira Ele passou na cabine Eu segurei ele lá E botei ele para narrar Alguma coisa Ele refugou Ele relutou no começo Mas depois Fez Participou da brincadeira Eu lembro sim Foi legal Você acha Oscar Que o narrador Ou seja Na rádio Ou na TV Ele precisa ter bordão? Precisar não Mas O pessoal parece Que gosta de bordão Eu também gosto O que eu acho É que esses bordões Eles tem que Eles pontuam A transmissão Eles 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 dão Eles dão Força Na comunicação São importantes Na maioria dos casos Mas eu acho Que eles tem que Serem usados Acho que esses bordões Eles O locutor Tem que usar ele Quando ele O locutor Está confortável Com aquilo Que seja uma coisa Meio natural O Silvio O Silvio Luiz Por exemplo Não tinha 1500 bordões Eram todos naturais Não tinha Nenhuma coisa Agressiva Podia ser Para um ou para outro Mas de uma certa maneira Era uma transmissão dele Naturalmente Feita pelo Pelo locutor Porque encaixava bem Osmar Mesma coisa As vezes eu percebo Que tem um bordão Outro Meio forçado Eu não gosto Eu acho Acho que tem que ser Tem que estar em Consonância Com o jeito De transmitir Do locutor E ele tem que estar Confortável Para fazer Daquela maneira E eu acho também Que acontece De forma naturalmente Eu acho que Se você ficar pensando Muito Ah, eu tenho que ter Um bordão Ah, eu tenho que criar Um bordão Acho que Não é legal isso E creio que No recorrer das transmissões Vai acontecer Uma coisa ou outra Você vai falando Uma coisa ou outra E pode se usar Como bordão E a pessoa Você usa Nas suas transmissões Enfim Eu acho que não é Para ficar Com aquilo na cabeça Ah, tem que ter Um bordão Não Acho que isso Acontece naturalmente Então eu falei Do Vilani No começo Da nossa live Porque ele disse Que você Ele disse que você Falou assim Para ele Olha o Vilani Para você treinar Você cria um jogo Na sua mente Imaginário Faz escalações E tudo mais Cria um jogo E narra 90 minutos Foi verdade mesmo Essa história Oscar? Foi verdade O locutor é um bicho Meio neurótico Meio esquisito Eu falei Ele fez Então ele ficou Ele estava na Espanha Ele queria voltar Para o Brasil Ele morava lá E queria narrar jogos Aqui E ele começou a treinar Fazer um treinamento E eu participei De uma certa maneira Desse treinamento dele E eu Comentava O trabalho dele Que ele estava No treinamento dele Ele mandava para casa As transmissões Que ele fazia Às vezes ele vinha jogo Na televisão Narrava Os jogos da TV Uns bons pedaços Dos jogos E às vezes ele criava Um jogo Eu pedi Para ele Inventa um jogo Aí sai narrando E ele fez Porque assim mesmo E pegou assim Muito rapidamente O Vilano É um craque Muito bom Ele Ele Um pouco depois Em algumas transmissões Ele já foi pegando O jeito Você fazia um comentário Ele absorvia aquilo Como uma esponja Absorve água Ele estava focado Para virar um narrador E virou assim Muito rapidamente E está aí Fazendo um trabalho Muito perfeito Ele Ele Entre outros E nos fala Que você é um dos grandes Dos grandes nomes E ele diz também Que você é um mestre Para ele Um dos maiores mestres Eles são generosos Gustavo É isso O Luiz Silva Está por aqui Ele está falando assim Oscar Mesmo o senhor Sendo a lenda Da locução A Copa do Mundo Ainda enche Teus olhos Copa do Mundo Eu gosto Porque é uma reunião Da nata do futebol Do que tem de melhor Tem tudo O que é melhor Está lá Mas Muito do que é bom Está lá Porque É Uma competição mundial Super tradicional Eu gosto muito Agora eu vou Abrir Um espaço Para a galera Que perguntou Lá no meu direct Falei para a galera Mandar E uma primeira pergunta É do Lázaro Júnior Ele perguntou aqui Se você já queria Ser narrador Desde pequeno Você tinha outra profissão Em mente Eu não tinha profissão Nenhuma em mente Eu comecei a narrar jogo E quando eu percebi Eu já virei narrador Porque comecei muito cedinho Com o Osmar Então a partir daí Quando eu me dei conta Falei Nossa Já estou Já era quase um profissional E aí foi Assim foi o Meu encaixe Na transmissão explosiva Acho que gosto E acho que é Meio natural Porque Nunca pensei em mais nada Além disso O Elenaldo Silva Também perguntou Ele perguntou assim Narrar uma final De times Que não são Paulistas É diferente? É diferente O time Quanto mais distante Fica um pouco diferente Mas Não há ponto de Não ser Uma transmissão Que te empolgue Que Um evento que empolgue Um evento gostoso Mas Se o time for do quintal Da sua casa É melhor Você conhece mais Você está em contato maior Então Pode A diferença Não é gigantesca Não Eu transmiti Recentemente Via off-tube Aqui a final Da Champions League É pegado Emocionante Os times lá de longe Então a emoção Vem também Porque É um grande encontro É um grande jogo De uns tempos pra cá De uns anos pra cá As rádios E as TVs Estão dando prioridade Mais Para os jogos Off-tubes Você sente saudade De viajar o Brasil todo Fazendo transmissões Ao vivo Lá no estádio Logo Ou não? Eu gosto de viajar Gosto de viajar Pra Pra lá Não tanto pela viagem Atrapalho Mas é mais gostoso Estar no estádio Porque O estádio Te toca mais É Dá mais Unição Pro locutor Fazer uma Mais emocionante Deixa mais ligado O estádio é melhor em tudo Mas Dá pra fazer Off-tube também Bem feito Sem problema Mas eu gosto Eu gosto mais De estar no estádio Claro É Todos os narradores gostam Eu não ouvi um narrador Dizendo que não gostam De estar no estádio Porque Você não gosta De estar no estádio? Claro É E eu vou ser O narrador Do Fute 7 Esse ano Eu vou fazer Todos os jogos E logo Ainda não sei Como é Essa experiência Mas Eu vou ter Esse prazer Esse gosto Mais pra frente A galera segue Participando por aqui Há quanto tempo Eu vou treinar Eu vou treinar Pra mim É perfeiçoar Mais ainda Mas é basicamente Isso Eu nunca Fiz uma transmissão Ao vivo Narrando Entendeu? Só comentando os jogos Certo Já faz Ai Deus lhe ouça A galera Segue por aqui Nando Moreira Também está por aqui O Edson Pedroso Está mandando abraços Oscar O Luan está perguntando assim Como é que foi Narrar os Gols do Rogério Sem Ah Foi ótimo Eu Também O Rogério Era um daqueles jogadores Que Além de arrastar Público Pro estádio Motiva Quem Vai lá Não pra torcer Pra trabalhar Ou pra ver o jogo Só Ou pra Narrar No meu caso Expectativa Cria uma expectativa E O cara era bom Pra bater falta Pra caramba Toda vez que tinha uma falta Perto da área Ficava aquele clima O Rogério vai bater falta Ele ia Ou era gol Passava perto Ele criou Ele criou Um alto a mais Aqui durante um período No jogo de futebol Deixava o gol Aperto Desquartecido O São Paulo Na época Montava um esquema De defesa Pra emergência Se ela acontecesse Mas Raramente aconteceu Por conta da precisão Dele Da capacidade dele De bater falta Então a jogada Terminava ali No chute dele E muitas vezes Em gol Que era sensacional O Rogério O Rogério Contribuiu demais Pra emoção Dos estádios Do Brasil Eu gostava muito Quando ele ia bater falta Pra mim Eu acho que o Rogério O do Corinthians O do Corinthians O do Corinthians também Maracanã Novo Eu gosto Apesar das críticas Que existem lá Porque mudou um pouco O estádio Pineirão Eu gosto das arenas Fortaleza Fui Fui em muitas Mas Fonte Nova Ficou linda Mas O Pacaembu Especial Porque o Pacaembu Existe na minha vida Desde quando eu era Pequenininho Que eu escutava Os jogos do rádio E os doutores da época O Arondo Fernandes O Fiore Giliote O Alfredo Orlando O José Valpeixoto Enfim Todos eles na época Falavam do Pacaembu Retratavam o Pacaembu Contavam as coisas E eu fui construindo a imagem Do estádio do Pacaembu Quando eu tive a primeira vez E vi o Pacaembu Falei Nossa É tudo isso É um estádio Que tem uma emoção Por trás Pra mim Independentemente De ele ser bonito Arquitetonicamente Tem o Tobogã Que é bem Um corpo estranho O Pacaembu Que foi construído depois Lá nos anos 70 Mas Independentemente disso Ele tem Uma formatação boa Ele é Aconchegante É charmoso E é um ícone Aqui da cidade Toda vez por outro O Pacaembu Eu me sinto bem É Tem uma visão boa Você vê na cabine Nossa lá Você vê Tudo no estádio Então O Pacaembu É um estádio raiz Que eu gosto Prefiro o Pacaembu Aos outros Mas isso não quer dizer Que as arenas O Murambi Eu gosto muito também As arenas modernas São confortáveis Mais confortáveis até Mas quando se fala De Pacaembu Aí acabou Acabou o baile Eu acho impressionante O gramado Lá no Pacaembu É muito bom Os caras até facilitam O desenvolvimento do jogo Eu já peguei lá Eu já peguei lá Um gravado ruim Um gravado bom Agora tá bom O Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Em 93 Então o Pacaembu Sempre voltado Para os grandes eventos Emocionantes E alegres Hoje tá vivendo Um momento pesado Porque é um hospital Montado às pressas Pela prefeitura de São Paulo Pra atender As vítimas Desse vírus Que tá mudando A vida da gente Mas Pacaembu É Pacaembu Eu gosto muito A gente tá encerrando A nossa live Eu vou fazer aqui A última pergunta Para o Oscar Ulisses A última pergunta Capricha hein Gustavinho Capricha E a galera Eu falo pra galera Galera Pegue logo aí Uma caneta Um papel E anotem Tá bom Anota essa pergunta E anota a resposta Do Oscar Oscar Diga pra gente Uma dica Pra quem quer ser Narrador de futebol Pra quem quer trabalhar Nesse ramo Que as pessoas Aqui da nossa Página São muito fãs Do seu trabalho E muitos querem ser Narrador de futebol Querem narrar Eventos esportivos Querem ser jornalistas Então diga pra gente Uma dica Já estou aqui Com a minha canetinha E com o meu caderno Pra anotar Nem precisa anotar Eu acho que Quem gosta Quem quer Quem sabe Que quer mesmo Ou aqueles que querem Experimentar Ainda tem que treinar Treinar Transmitir jogo de futebol Treinar Transmitir qualquer coisa Pegar o ritmo Transmitir Transmitir Contar Porque narrar Jogo de futebol É você contar Com um ritmo Aquilo que está acontecendo No campo Aquilo que acontece Num jogo Qualquer esporte Aquilo que está acontecendo Você leva Com palavras Para o ouvinte Então é preciso treino E acima de tudo Palavras Então é importante Ter um vocabulário bom Leitura 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 E treino Acima de tudo Treino Vai treinando bastante Que de repente Vai encaixando o estilo Ouvindo os locutores Pegando um pouco aqui Um pouco ali E acima de tudo Treinar O dia inteiro Anotaram galera Eu anotei aqui Já está aqui Na minha mente Gostaria de agradecer Parabéns pelo seu trabalho Bacana Vira e mexe Eu estou aí acompanhando Vi que você fez Lives com Grandões Da locução esportiva Muito bom Parabéns E você Continuem dessa pegada Estou torcendo muito Obrigado Oscar Muito obrigado mesmo Por você ter aceitado Eu estou sem acreditar Até agora Porque sou muito seu Prazer estar aqui Eu que gostei muito Do convite A pessoa que acompanhou Que ouviu você Desde pequeno Agora estar aqui Falando com você Muito obrigado mesmo Viu Oscar Obrigado pelas suas experiências Que você contou As suas histórias Foi muito enriquecedor Não só pra mim Mas também pra todo mundo Que está aqui Valeu Oscar Muito obrigado mesmo Sucesso E que você consiga Mais objetivos E voos cada vez mais altos Viu A todos que participaram Muitíssimo obrigado Bacana A você Gustavinho Obrigado pelo convite Fiquei Fiquei assim Gratificado mesmo Foi muito bacana Receber esse convite seu Participo aqui com prazer E a todos que participaram Que mandaram mensagens pra cá Eu vi o nome de alguns Então